Saudações, Denise! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Hoje, a lã normal aqui com vocês. Exatamente. Estamos aqui no modo padrão para poder falar novamente de Mortal Kombat 11, meus amigos, pois está chegando mais um Combat Cast na próxima quinta-feira, e já sabemos que vai ser anunciada uma outra personagem feminina para o roster do jogo, e a gente tem algumas especulações aqui para poder fazer, principalmente com base em uma fala do Ed Boon no último Combat Cast com relação ao Cabal e o Baraka, que nos dá um direcionamento sobre quem pode aparecer, e a gente vai conversar a respeito disso com vocês, mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanios, vamos lá, meu amigo! Eu te passo a palavra como de prática para você começar explicando aí à galera o que está rolando e o que a gente está falando, meu amigo! Na verdade teve o último Combat Cast, foi revelado o Cabal, e apareceu aí depois no Inside Xbox lá, a Devorah também. Foi comentado numa matéria que saiu no shriuken.com, que o próximo personagem aí no próximo Combat Cast ia ser uma moça e provavelmente que não seria, na verdade foi confirmado, que não seria a Devorah que ia ser apresentada no próximo Combat Cast. E aí eu e o Kai, a gente resolveu sentar um pouquinho aqui para os miolos para trabalhar e tentar especular quem é que pode ser apresentada, porque em um momento ali do Combat Cast o Ed Boon falou que o Cabal e o Baraka foram os caras que começaram a puxar o trenzinho da nostalgia, né? Então quem será que pode ser apresentado aí no próximo Combat Cast, né? Uma personagem feminina, será que é alguma personagem clássica que vai vir nessa veia desses personagens, tal? Como o Ed Boon comentou, né? Então, cara, levando em consideração isso aí que o Ed Boon falou, nós vamos ter mais personagens aí aparecendo como ele disse, na veia do Cabal e do Baraka. O que a gente interpretou com base nisso? Muitos personagens clássicos, né, daquela era ali, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, vão retornar. Ele já disse isso em entrevista também, a questão do fanservice, que vai ter muito. Então, de cara, a gente já descarta ali personagens como Limei, Ashura, Kira, que apareceram em Mortal Kombat posteriores aí. Não que elas não irão aparecer nesse, tá? Não é isso, não. A gente acha que elas não irão aparecer agora, pode ser que numa futura DLC lá na frente eles coloquem alguma dessas aí, entendeu? Ou simplesmente apareçam apenas na história. Mas, se a gente for voltar aqui, a gente até abriu o roster, cara, do Mortal Kombat 2, do Mortal Kombat 3 e do Ultimate Mortal Kombat 3, pra gente dar uma olhada nas meninas que estão disponíveis aqui nesses jogos, né, cara? E a gente pode ver que nós temos aqui Shiva, Sindel, Kitana, Milena e Jade. E assim, a gente já imagina que a Kitana estará, porque ela vai aparecer na história, então é bem provável que ela esteja no roster como jogável também, não teria porquê. Sendo que ela já apareceu aí no Mortal Kombat 9 e no Mortal Kombat X. A Milena, né, Alanis? A gente não acha que eles vão colocá-la agora. Eu acho que eles vão segurá-la mais um pouco aí. É, eu acredito, inclusive, contrariando aí o meu próprio coraçãozinho, que ela possa aparecer como DLC, cara. Pois é, cara. Eu não queria que ela aparecesse como DLC, não. Eu queria que ela estivesse no roster aí, né, o principal, no main. Mas não podemos descartar essa possibilidade aí, né, cara? Chutando em cima de quem pode aparecer no próximo Kombat Cast, a gente tem algumas siglas de nomes que estavam lá na lista de Fatalities, lá, sugerindo, né, algumas possibilidades. Então tem alguns nomes que a gente não sabe, né, algumas siglas ali que fazem referência a personagens que a gente não sabe quem é. Pode ser a Jovem Frost, porque ela está naquela lista de Data Mining e tal. Mas eu acredito que se eles forem pegar alguém na mesma veia do Cabal, eu não sei, mas eu tenho uma impressão de que pode ser a Shiva, por exemplo. Sim, porque ela apareceu no Mortal Kombat 9, droparam ela no Mortal Kombat X aí, e pode ser que ela tenha o seu retorno triunfal aí no Mortal Kombat 11, porque ela não morreu, cara. Ela está viva, inclusive nas HQs tem uma passagem lá de história com ela. Então isso pode ser um indicativo, sim. Assim como a gente não pode descartar também a Sindel e a Jade, que são duas personagens aí que o pessoal está querendo muito que retorne. E assim, o Alanios, ele acha que pode vir a Shiva. Eu já acho, cara, que podem anunciar aí, por exemplo, a Sindel. Ela é uma personagem poderosíssima, é uma personagem que a galera está pedindo pra caramba também. Eu sei que a Jade o pessoal quer também muito, mas alguma coisa me diz que a Sindel pode estar vindo aí, cara, no horizonte. A Sindel, o pessoal ficou meio assim por conta do cabelo dela e tal, e aí tem aquele fatality da Scarlet, né? Que o olho do cara sai pela nuca, e aí ficou como é que ia funcionar o cabelo da Sindel com aquele fatality e tal. Eu fico curioso a respeito de como é que eles podem trazer a Sindel aí agora, o rosto principal. O que a gente percebe é que ficou meio aquele lance de, tipo, o que aparece num jogo ou não aparece no outro, né? Em cima de fan favorite, cara, o pessoal está pedindo bastante. Eu vou muito em cima da Shiva. Pode ser que eles sejam, que eles deem uma de Mr. Obvio e apresentem a Kitana, por exemplo. Mas eu acho mais difícil. E só pra deixar claro aqui também, meus amigos, não só no main roster o Ed Boon citou que poderão aparecer personagens clássicos aí, entendeu? Nessa passagem lá no Combat Cast, inclusive, ele falou isso dos personagens virem na veia do Cabal e do Baraka aí, inclusive nas DLCs. Ou seja, podem ter personagens aí, tanto homem quanto mulher e tal, que não estarão no roster principal, mas que eles vão trazer depois em DLC também. Levando em consideração que o Cabal e o Baraka estão puxando o trem da alegria aí, cara, esse é um ponto onde eu e o Caio discordam, porque eu acredito que o Nightwolf, por exemplo, pode só estar em DLC. Não, eu já acho que seria uma afronta com os fãs, cara. Meu índiozinho delícia tem que voltar, mano. E é por conta disso que eu acho que quem vai estar no DLC vai ser caras como Nightwolf, Mileena, não sei, eu penso, por exemplo, em, sabe, uns absurdos, assim. Mas então é isso, meus amigos. No Combat Cast aí da próxima quinta-feira, o Alanius pensa que pode vir a Shiva, ele gostaria que fosse ela, e eu gostaria que fosse a Sindel, cara, que eu acho que tá mais do que na hora dela voltar aí também. Mas também tem outros personagens femininos aí que podem aparecer, a gente não tá descartando elas aí não, cara. Kitana, Mileena, Jade e tudo mais. Só as mais novas realmente que a gente acha que não vai aparecer por agora, ou se elas realmente vão aparecer. E a gente passa a palavra aí agora para você, querido espectador que tá assistindo agora, quem você acha que vai ser anunciada no próximo Combat Cast, cara. O que o coração de vocês aí está dizendo nesse momento? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês acham também disso tudo que a gente falou aqui agora, das nossas opiniões com relação aos personagens aparecerem no main roster ou em DLC, se vocês vão ficar muito putos se o Nightwolf, por exemplo, apareceu em DLC. A gente vai gostar pra caramba de conversar com vocês sobre isso aqui nos comentários, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostoso você deu uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho